Contra a condenação por lavagem de dinheiro, condenação esta que também é contestada pela defesa de Marcos Valério. O CNJ decidiu hoje sobre procedimentos de avaliação dos candidatos com deficiência aprovados em concurso público. Algumas cortes entendem que é necessário uma avaliação antes da posse. Para os conselheiros do CNJ, esse procedimento pode ser discriminatório. A votação foi bastante acalorada, quase duas horas de discussão. A maioria dos conselheiros votou para que a avaliação do cargo seja feita durante o estágio probatório. Para o relator do caso, o conselheiro Emanuel Campelo, o candidato já passa por uma primeira avaliação durante a inscrição prevista por lei e muitas vezes mais o processo seletivo antes do estágio pode limitar a capacidade de superação do servidor. Os conselheiros seguiram o mesmo entendimento. E durante a sessão da manhã, o CNJ negou a extinção de processo administrativo contra o desembargador do Acre. Djalma da Silva responde a procedimento administrativo no Tribunal de Justiça do Estado. Ele é acusado de ocupar terras públicas que seriam destinadas à reforma agrária. O CNJ recomendou que a investigação fique por conta do TJ do Estado e que o magistrado tem direito à defesa e recurso. Vamos agora para um rápido intervalo. E na volta...